Se o teclado do computador estragou, não jogue fora, vamos reciclar. Dá para fazer muita arte com esse material. E nesse vídeo eu trago uma ideia fácil, simples, que é um par de brincos. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. E se inscreva no canal.